Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e eu tô aqui pra mais um vídeo do canal. Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado pra vocês que é muito legal. Uma coisa que me ajudou muito e vai ajudar vocês também. Cara, eu não sei vocês, só que eu amo futebol. Sério, eu gosto muito de futebol. Eu adoro acompanhar o meu time, os jogadores, todas as notícias sobre os campeonatos e tudo mais. Eu sei que é meio raro a menina gostar de futebol, só que eu gosto. Só que aconteceu uma coisa, eu tava ficando um pouco sem tempo, sabe? Um pouco sem tempo pra acompanhar o futebol. Porque eu tava ocupada com escola, gravação e tudo mais. Só que eu encontrei a grande solução. O aplicativo OneFootball. Galera, OneFootball é o melhor aplicativo com fontes futebolísticas pra vocês. Sério, é muito legal. Tudo que você precisa saber sobre o futebol, você vai encontrar nele. Lá você pode escolher o seu time e ficar sabendo todas as notícias sobre ele. Que jogo ele jogou, se ele ganhou, se ele perdeu. Mas também você pode ficar sabendo sobre outros jogadores que foram pra outros times. Ou notícias do futebol em geral. Tudo que acontece no mundo do futebol, você fica sabendo no aplicativo OneFootball. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. Porque vocês precisam ter esse aplicativo no celular de vocês, assim como eu tenho. Não só no seu celular, baixe no seu tablet ou qualquer coisa. iOS ou Android que você tiver. Tá vendo como é fácil? Não precisa ter só um tipo de dispositivo. Ele é disponível pra todos os dispositivos. Seja Android, seja iPhone, seja iPad, tablet. Eu não sei o que você tem na sua casa. Só que você precisa ter OneFootball. Então galera, como vocês podem ver, o meu time é o Corinthians. Aqui a gente pode encontrar várias informações sobre o Corinthians. E isso aqui é muito legal. Porque olha, eu posso saber tudo sem consultar a TV. Tudo pelo aplicativo. O mais legal também é que tem todas as notícias sobre futebol. Sem ser do seu time. Olha aqui. O Corinthians é o que eu tava seguindo. Mas nessa aba eu encontro todas as notícias sobre qualquer time, sobre qualquer campeonato, sobre qualquer jogador. E além disso, a gente pode consultar a aba de transferências. Que você pode ver aqui todos os jogadores que foram pra tais times, ou renovaram seus contratos, ou foram mandando embora. Tudo isso que a gente gosta de saber sobre o futebol, né? Porque além disso, além das notícias do time, tem várias sufoquinhas no futebol que são interessantes. Fala sério. Então é isso, galera. Muito fácil de mexer, como eu pude mostrar pra vocês. Tá vendo como é fácil ter e usar o ano de futebol? O link tá aí na descrição, tá, galera? Baixem o aplicativo. São os primeiros links na descrição. E você pode baixar e se divertir sabendo tudo sobre futebol, assim como eu. Robin, Robin, eu tô falando baixo. A gente conseguiu chegar até o lugar que o ciborgue fugiu. Ai, finalmente. Eu achei que nunca ia chegar essa hora. Olha ele lá. O que será que ele tá fazendo? Calma. Ele tá com uma menina. É a namorada dele. Seu cabelo é o cabelo mais lindo que eu já vi no mundo. Sério. Eu estou completamente apaixonado em você. E essa sua armadura é a mais linda que eu já vi no mundo. Jura? Juro. É, que eu fico muito tempo... Tipo... Limpando ela, sabe? Pra ficar bem... Ah, por isso que ela tá brilhando. Sim. Por isso que eu te amo. Ah, eu também te amo. Eles estão apaixonados. Eu vou levar essa flor pra lidar pra ela. Vamos chegar mais perto. Eu também vou levar uma flor. A gente poderia jogar uma flor neles, né? Olha o casal mais lindo do mundo! Ai, não! O que vocês estão fazendo aqui? Tipo... É... Espera... Que... Não! Sai daqui! Quem chamou vocês aqui? Quem diria esse por que tá namorando? Diz que não podia namorar e tá aí namorando. Não, mas o meu caso é diferente. Eu sou grande, vocês são crianças, não pode. Nem é preciso estar aqui. Eu também sou grande. Seu por que tem um encontro. Seu por que tem um encontro. Tem um encontro. Para. Não. Não canta. Não canta. Tá namorando. Tá namorando. Ciborgue, eu trouxe pra você dar pra ela essa florzinha. Ó. Que da flor o que, menina? Não. Ai, seu grosso. Ó, a minha. É mais bonita. Não era pra vocês estar aqui. Mas como vocês já estão aqui... Essa aqui... É a Jinx. Oi, Jinx! Oi, Jinx! Então, Ciborgue, é... A gente vai no cinema depois daqui, né? Ó, eu acho que vão. Com certeza. Que moça grossa. Como você pode estar namorando essa mulher? Pô, respeito? Ah, respeito nada. Eu falo assim dela, na frente dela. Ciborgue, quem que são essas duas crianças? Por que você... É, conhece eles. Não, eles não são ninguém, não. Sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que ir embora, brincar. Vai brincar, Jinx. Ele é nosso vô. Ele é nosso vô lá na Torre de Titã, ele é a nossa equipe. A gente é super-herói, sabia, Jinx? E ele é bem velho. Ah, tá. Não precisa ficar falando. Pode ir embora. Jinx, você ainda brinca de boneca? Eu tenho uma aqui, eu posso te dar. Tô me ignorando? Olha, Ciborgue, eu vou te deixar quietinho, tá? Vem cá, Rob. Oi. Meu Deus. Não liga não, eles estão assim. Eles têm um trailer de comida, mas não tem comida. Eu acho que a gente pode entrar na cozinha e fazer um jantar pra eles. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Uma galinha colocou um ovo aí, eu peguei. Aí eu tava pintando assim, a gente dá pra eles um ovo cru. Se a gente matar uma galinha e fazer um frango assado? Não, tadinha da galinha. Deve ter na geladeira então, mas você vê porque eu não vou mexer na cozinha. Eu só vou ficar sentada no balcão olhando. Tá aqui. Você acha que a gente tem que esperar um pouco pra levar pra eles? Não, você serve o frango e eu sirvo o ovo, tá bom? Vamos lá. Ah, isso não é um frango, isso é um peru, não vai lá errado. É frango. Ciborgue, ciborgue. Tá vendo essa chave aqui? Oi. É a chave do meu coração. Pega aqui. Opa, caiu. Ela é muito fofinha com ele. Não, não tem problema. Por que ela é grossa comigo? Gente, licença, eu trouxe jantar. Opa, a gente vai te ver na sua cabeça. Não, menina, sai daqui que vocês estão fazendo... Fiquem à vontade, gente, pode comer. Deus, eu mereço isso, eu mereço. Vocês estão me atrapalhando. O que é essa comida aqui? O que é que tem um ovo? É um ovo de galinha. O que é essa comida aqui? Porque aparece com você. O que é que você tá... Ah, não, vai embora. Que engraçado, porque tipo assim, eu tava olhando e parecia você, ó. Tipo, bem... É... Não maduro. Nossa, como uma coisa engraçada. Mas ovo não madura. Chega de briga. Vocês estão atrapalhando. Vai. Atrapalhando o quê? Vai fazer coisa de criança. Vai brincar. Fica namorando essa pessoa. O nosso caso. Ah, então você tá namorando? Não fa... Isso não vem ao caso. Sabe o que é que tem que fazer agora? Olha só, a gente tem que fazer coisa de criança. Vem cá, por favor. Tá, vamos brincar então. Tchau. O que que foi? Não, olha só. Toma um isqueiro e essas bolinhas aqui que eu peguei lá do freezer, tá bom? Eu peguei lá do freezer umas bolinhas lá de gelo, sabe? Pra gente tacar. Tá bom. Você tá preparada? Tá, mas eu tô só com o isqueiro. Você tá com as bolinhas? A gente vai fazer o quê? Jogar nela? É. As bolinhas estão comigo. A gente não vai jogar só nela, nos dois. Mas espera, vamos dar uma disfarçada antes. Vamos brincar no parquinho. Toma, você tem que ficar com as bolinhas. Ah, ok. Mas antes, vamos brincar no parquinho pra dar uma disfarçada. Uhul, eu sou uma criança e tô brincando no parquinho, viu, Cyborg? Ai, que divertido. Essas crianças de hoje em dia não dá pra entender. Não liga pra elas, tá? Ai, gente, hoje em dia também não dá pra entender, né? É, esse povo velho que fica namorando é tão chato. Eles viram brincar no parquinho igual as crianças. Eu escutarei. Ele tá escutando. Ele tá escutando. Não liga pra ele. Que engraçado. Ai, ai. 3, 2, 1, agora você precisa tá preparada, tá bom? Preparada? Eu? Eu tenho medo de ele ficar muito bom comigo. Ele pode deixar a gente de castigo sem celular. Eu trouxe a minha mochila. Ai, que que é isso? Usa. Tá, coloquei. Você tá parecendo um coringa. Ai, não. O bobo da corte, daqueles de rei, sabe que faz maluquice? E você tá parecendo arlequina. Ah, você sempre fala dela, ela é muito chata. Ó, 3. Ai, ele tem uma chave. Pera, deixa eu pegar antes. Uma chave? Ai, a chave do coração da Jinx. Peguei. Tá, vamos definir. Tive alguma coisa? Pera, pera, pera. Você ouviu alguém passando aqui atrás? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar falando assim. Vocês perderam essa chave, aí você entra atacando, tá bom? 3, 2, 1, vou começar. Calma, eu queria saber se os dois vão se beijar. Vem cá. Ai, ai, a gente bate a foto na hora. Volta aqui. Eles se beijaram? Eu bati a foto agora, 3, 2, 1. Eu tirei foto disso, eu vi o beijo de vocês. Como assim? Que, que é isso? Eu vi vocês se beijando. Eu tenho uma foto aqui. Se embora, como assim? Ah, não. Você vai ficar de castigo. Ah, tá. Você vai ver. Não, o que é isso? Eu vou ficar sem celular pelo resto das suas vidas. Estão me escutando? Ah, é. Sai daqui. Você não consegue me pegar. Vou pegar vocês. Dá essa câmera agora. Não. É meu celular. Vem cá. Nunca. Não, não corre não, pelo amor de Deus. Tá aqui no meu celular também. Nunca que eu vou ficar sem celular. Deixa vocês moscar. Não ficar de castigo pelo resto das suas vidas. Não vamos não. Você que pensa. E vamos embora que a gente não sabe o caminho de volta. A gente precisa da sua ajuda. Eu acho bom você não ficar bravo não. Porque é você que cuida da gente. Ah, é? Agora você vai ver. Você está na minha mão. Na sua mão nada. Você está ferrado. Você que está na minha mão porque eu tenho essa foto aqui, ó. Que lindo o seu beijo. Olha aqui, Jinx. Olha aqui. Você vai apagar agora. Amei. Você vai apagar agora. Apaga. Acabou apagar. Vem logo, gente. A gente vai chegar lá muito, muito tarde.